Nas pontas dos dedos Reduz o caminho que percorro às vezes sem finga A ternura de um carinho que eu sei ainda Que a noite chegue depressa Que o dia nasça tristonho Nas pontas dos dedos sem peça Meu amor o desfolhar de um sonho E se o tempo parar vou-te buscar Nas pontas dos dedos vou-te encontrar E no toque suave vou-te mostrar Que o amor que sentimos jamais vai acabar Nas pontas dos dedos A pele atua que eu sei como ninguém Nas pontas dos dedos o caminho Que percorro às vezes sem finga A ternura de um carinho que eu sei ainda Nas pontas dos dedos sem peça Meu amor o desfolhar de um sonho Meu amor o desfolhar de um sonho Nas pontas dos dedos a pele O desfolhar de um sonho Meu amor o desfolhar de um sonho Meu amor o desfolhar de um sonho E no toque suave Aprende Aprende Aprende